Seria se a gente não tivesse tido nenhum tipo de isolamento social de quarentena. Eu te falo o que aconteceria. Diga, doutor, o senhor então tem uma bola de cristal. Não, não tem bola de cristal, só estudo. Bielorrússia teve uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes dez vezes menor do que a nossa. São sociedades bem diferentes, né? Bom, é o mesmo vírus, não é? Vamos falar então da micobactéria tuberculose, que causa doença respiratória. Tuberculose é a gente infecciosa, doença infectocontagiosa, sintomas respiratórios. 45% dos pacientes com tuberculose morrem da doença se não tratarem. A tuberculose mata, por ano, 1 milhão e 150 mil pessoas. Ano passado morreram 1 milhão e 150 mil pessoas de tuberculose, que é uma doença respiratória. Que tipo de quarentena, lockdown, a gente fez por causa da tuberculose? E quanto ao país ser campeão, Amanda, nós somos o quinto país em área geográfica, o sexto país em população do mundo, ainda somos o sexto país. Quase qualquer coisa que você fizer nesse país vai estar entre as dez maiores do mundo. A gente está entre os dez maiores reservas naturais de prata, a gente está entre as dez maiores coberturas florestais do mundo, nós estamos entre os dez maiores, na verdade, 98% do nióbio que está no Brasil. Sim, a gente vai estar entre os dez maiores de vários lugares. O que a gente tem que falar não é a taxa total de mortos. Esse é um raciocínio matemático muito primário, tenho certeza que você consegue ir além dele. A gente tem que falar da taxa de mortalidade por milhão. A gente ocupa o quinto lugar em mortalidade por milhão. Por milhão. 665 óbitos, isso era informação do domingo passado, foi a última vez que eu consultei o site. 665 mortos por milhão. O quinto país com maior morte por número por milhão de adentro. Na América Latina, qual foi o país que instituiu o lockdown mais severo, mais precoce? Peru. Peru. Qual é a taxa de mortalidade por milhão no Peru? Pois é. 989. Se isolamento e lockdown funcionam, era para a gente poder ver o Peru com taxas da Bielorrússia. E eu não estou vendo isso. O Peru está bem pior do que o Brasil. Por outro lado, também temos exemplos de países como a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Alemanha, que fizeram um lockdown precoce, que comunicaram corretamente as informações profiláticas para o seu público, cujos líderes nacionais lideraram essa batalha contra a Covid-19 a favor do isolamento social e que tiveram taxas muito boas também, que foram bem sucedidos no combate à Covid-19. Então, assim, doutor, é difícil, porque a gente pode arranjar exemplos para todos os lados. O senhor vai me dar exemplos negativos, como do Peru, certamente da Argentina, e a gente vai te dar exemplos positivos de países que fizeram corretamente o lockdown, tiveram uma comunicação eficaz para o seu público, para a sua população, e foram muito bem sucedidos. Será que isso significa que o lockdown não tem nada a ver com os resultados, gente? Exatamente. O que a gente vê é o que eu estava falando no começo. E aí a minha pergunta é a seguinte, então, por que os países da Europa e os Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, então, voltam a quarentena ou isolamento social nas regiões em que a contaminação cresce? Será que todos esses países não sabem ler as notícias ou são burros? Por que que golfinhos encalham? Doutor, eu que estou te fazendo a pergunta, o senhor é um médico, eu estou perguntando... Então, a resposta para a sua pergunta está no entendimento da minha. Por que que golfinhos encalham? Então, o senhor está dizendo que todos eles estão equivocados, que as autoridades médicas desses países desenvolvidos... Muito bom, Lacombe, grato. Eles seguem o líder que os guia para a morte. Cetáceos, para mim, são o tipo de mamífero mais inteligente que tem nesse planeta. Nenhum mamífero nesse planeta supera a inteligência do cetáceo. O cérebro de uma orca, de uma baleia-fim, de um golfinho, é muito, 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 infinitamente melhor do que o nosso. E mesmo esses mamíferos mantêm o sentimento de bando, de horda, de grupo, e quando os líderes se dirigem para uma praia, mesmo na maré baixa, todo o grupo, centenas deles, vão atrás e encalham. Alguém gritou lobo. E centenas de países, dezenas de países no mundo, foram atrás e saíram, cada um tomando uma medida mais drástica que a outra. A gente está falando seis, sete meses depois do início da pandemia nesses países, né? A gente está falando seis, sete meses depois. Quer dizer, com muita informação, muitos estudos já saíram até agora e continuam achando que o distanciamento social é a principal medida, antes de sair, até sair a vacina, pelo menos, de combate à Covid-19. Então, as autoridades de saúde desse país são economias desenvolvidas. A gente não está falando de qualquer lugar, a gente está falando de Reino Unido, de França, de Espanha. E não são todos de governos, como vocês consideram, de esquerda. Então, não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, de medicina. Esses países estão neste planeta? Até onde eu sei, sim. Ótimo. Eles estão tomando essas medidas desesperadas porque o Covid matou um milhão de pessoas este ano. Certo? Certo? É uma tragédia. Vamos concordar? Eu acho uma tragédia. Isso, é uma tragédia. Eu acho. 17 milhões e meio de pessoas morrem no mundo todo ano por doenças cardiovasculares. Cadê a pandemia de aparelhos de pressão? Eu não vi. 800 mil pessoas morreram de suicídio no mundo em 2017. Cadê a... A gente sempre pode fazer essas comparações, mas elas não são reais, elas não são legítimas. A gente tem que comparar com outras pandemias e, ao mesmo tempo, elas não vêm todas. Elas não vêm todas. Ela nunca foi feita algo parecido. Elas não vêm todas de uma só vez, doutor. Vamos comparar com a pandemia de tuberculose. Em 1999, havia bem menos pessoas no mundo do que hoje. A gente está falando de 21 anos atrás. Em 1999, 1 milhão e 600 mil pessoas morreram de tuberculose no mundo. Essa não é uma pandemia... Compara com o sarampo.